Interrompemos nossa programação para entrarmos em rede nacional. Voltamos dentro de instantes. Tem momentos da vida da gente que depois de vermos tanta injustiça, tanta miséria, tanta corrupção e tanta mentira, começamos a perder a esperança. Pois é justamente nesses momentos que a gente tem que levantar a cabeça, passar a acreditar na nossa força, na força da união do povo e continuar lutando por um Brasil melhor. Para viver um dia, num país, onde não exista tanta miséria, tanta corrupção, tanta fobia. Num país onde não existam tão poucos em tudo e uma grande maioria sem quase nada, a não ser com a esperança de continuar trabalhando e de continuar vivendo. Pois é justamente dessa esperança que nós hoje, do Partido dos Trabalhadores, vamos falar a vocês. Da esperança de vivermos um Brasil melhor, para nós e para os nossos filhos. Aqui é a rua Maria Azevedo Florença, em São Bernardo do Campo, que é um dos municípios da Grande São Paulo. É uma rua comum, né? Está todo mundo jogando bola, a meninada jogando bola aqui na porta. E vocês vão falar agora com uma pessoa que todo mundo conhece, que está agora aqui dando uma de juiz, que é o Lula. Nós estamos aqui na porta da casa do Lula em São Bernardo do Campo, e o Lula está dando uma de juiz nessa manhã aqui. Aqui nas horinhas de fogo, então, você pega e você fica dando uma de juiz aqui, apitando o jogo da molecada. Não, não, é raro. Quer dizer, faz uns três anos que eu não sei o que é a hora de folga. Faz uns três anos que eu não tenho tempo para dedicar às crianças. Quer dizer, e isso a gente lamenta, porque eu acho que política não pode ser um negócio muito rude, muito cansativo. Acho que política precisa ser feita tentando haver uma harmonia entre a vida política, a vida caseira e a vida dos amigos, coisa que a gente não tem mais depois que começamos a fazer sindicalismo e a fazer política. Bom, falando em política, hoje você vai participar de uma reunião do Diretório Nacional do PT, né? E você está preparado para ir para lá agora. Mas acho que antes disso a gente podia tomar um cafezinho. E na sua casa aproveitava, o pessoal ia conhecer a casa do Lula e a gente vai conhecer o cafezinho do Lula, não é isso? Vamos lá? É, vamos, vamos tomar um café e vamos para a reunião do Diretório. Olá, Lopitano. Estou meio chateada porque você está falando que o café é do Lula. Não é do Lula, quem fez o café fui eu. Ah, bom, a Marisa está dando uma bronca aqui porque o cafezinho, realmente o Lula não deve entender nada de cozinha, né? Bom, a gente vai aproveitar esse cafezinho aqui e vamos bater um papinho rápido com o Lula. Lula, uma dúvida que muita gente tem é por que é que você saiu do sindicato e partiu para a política? Já que tem muita gente que considerava você um grande líder sindical e que você devia ter ficado mesmo no sindicato e não na política. Como é que é essa história? Bom, veja, primeiro eu não saí do sindicato, eu fui tirado do sindicato porque a estrutura sindical prevê o Ministério do Trabalho intervir em qualquer sindicato, na hora que ele bem entende, principalmente quando os dirigentes sindicais fazem alguma coisa na defesa dos trabalhadores e que não interessa ao governo, que na verdade é representante dos empresários. E caçar para o resto da vida, né? E a caçação é perpétua, o dirigente sindical caçado dificilmente volta ao sindicato, a não ser que mude-se toda a legislação sindical nesse país. Em segundo lugar, é preciso que a gente não diga que o Lula é político, porque político é todo cidadão que luta por alguma coisa, político é todo cidadão que trabalha, quer dizer, não existe a pessoa política, a pessoa não política, a pessoa apolítica. O que existe, na verdade, é uma sociedade que ela se mostra mais politizada ou mais política na medida em que ela luta, na medida em que ela briga mais ou na medida em que ela se omite. E tudo isso é política. A gente faz a política quando vai trabalhar, faz a política quando reclama do salário, faz a política quando reclama do custo de vida, faz a política quando a gente se manifesta e faz a política quando a gente fica quieto. A política é da omissão, que é o que muita gente faz nesse país. Você acha que se o trabalhador não participar da política, ele não consegue mudar o dia a dia dele? Eu, na verdade, entrei num partido político, porque eu já fazia política antes, e as pessoas confundem você fazer política com o fato de você estar num partido político ou você ser candidato. Eu fazia política, eu acredito que desde o tempo que eu nasci, porque a briga pela sobrevivência é uma ação política do ser humano. E eu tive com outros companheiros a ideia de criar um partido dos trabalhadores, exatamente porque nós descobrimos, através da luta sindical, que se o trabalhador brasileiro não fizer política, se ele não pensar em ocupar o poder nesse país, a classe trabalhadora continuará sempre meningando o pão de cada dia. E nós entendemos, como milhões de brasileiros já entendem, de que a única forma da gente mudar o quadro político, social e econômico nesse país é a classe trabalhadora se organizar politicamente, é a classe trabalhadora discutir os seus problemas, é a classe trabalhadora organizar um partido, porque é um partido que tem uma proposta de transformação da sociedade. Bom, a gente tem aquela reunião pra ir, né, Lula? Então vamos chegando aí, vou agradecer pra Marisa aí o cafezinho aí, e vamos levar o Lula pra política outra vez.